Você vai ficar feliz de trabalhar comigo aqui hoje, porque olha aqui, olha, a gente vai mudar a cara dessa mesinha lateral, mas vai repetir o mesmo padrão do papel de parede, que já tá lá. Tranquilo, né? A ideia aqui é a gente adesivar as gavetas, o tampo e adesivar as laterais. Deixar as perninhas na cor branca mesmo. Não é tão simples, mas não é impossível. E tem um segredinho aqui, é água e detergente. Quando a gente molha todo o móvel e aplica o papel, ele fica aqui, olha, sambando, até você conseguir colocar ele do jeito que você quiser. E aí, olha, a gente usa essa espátula, que é um quadradinho de feltro, pra alisar o adesivo, e aí não vai ficar nenhuma bolha. Depois a gente refila com estilete pra ficar bem direitinho. A única dúvida que eu tenho é a borda, como ela fica, eu não sei finalizar com estilete. Pode aplicar aqui, sobrando uns dois dedos, três pra cada lado, que eu volto a tempo da gente fazer junto. Tá ótimo. Tá bom? Combinado. Até já. A Thalita me deixou com a água e o detergente, pra ir molhando a mesa, pegando o adesivo, colando. Ele tá com uma textura diferente agora, e um trabalho de cores diferentes também. Claro, puxado pro branco. Ainda bem. E aí? E aí que já estamos refilando a mesa. Maravilhoso. Fazer o refilamento é uma coisa mais delicada, requer uma atenção dobrada, porque a mesa às vezes sem marcações, que a gente não espera, então foi um pouquinho mais complicado de refilar. A Andresa é bem decidida, bem exigente, sabe muito bem o que quer, e isso faz ela ficar muito exigente com o acabamento. Vamos colocar os puxadores? Vamos. Tá linda. E branca.